Meus amores, estou de volta com muita dança pra vocês no canal Hoje tem uma coreografia super especial, com uma pessoa super e mega especial E vocês vão só aguardar um pouquinho porque eu tenho uma dica muito massa pra vocês Eu conheci o Vigo Vídeo, que é um aplicativo que dá pra você fazer vários vídeos de 15 a 30 segundos Muito massa! Eu vou colocar várias coisas lá, vários conteúdos exclusivos pra vocês De muita coisa de dança, muita coisa do meu dia a dia Se você quer fazer um vídeo no Vigo, é muito simples É só você baixar o aplicativo, é esse aplicativo aqui Vigo Vídeo, tá vendo? Clica nele e você cria o seu perfil Melorena em Prota, você vai lá, segue o meu perfil, por favor Cria o seu perfil também E eu já comecei a postar vídeo de dança, o vídeo que só tem no Vigo Eu não vou botar esse vídeo mais em lugar nenhum Então é um conteúdo exclusivo meu lá no Vigo Pra gente dançar bastante, pra gente se curtir bastante Pra gente botar vários conteúdos legais E você também pode fazer o seu conteúdo lá no Vigo É gratuito, é massa e você não pode ficar de fora dessa Então eu já comecei lá, corre pra se inscrever Me segue também, pra gente se encontrar aí no Vigo Vídeo Fazer Vigo Dança, fazer várias coisas Então meu povo, depois dessa super dica que eu dei pra vocês Sobre o Vigo Vídeo Vou mostrar pra vocês a minha querida convidada de hoje Gi, e aí meu povo lindo? Que? E aí meu povo lindo que me assiste, que me adora, que não me adora, mas que tá me assistindo E lá, 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 lá O povo se estressou, né amiga? É que o povo se estressou que a gente se juntou A gente se juntou, né bebê E a gente decidiu fazer o que? Uma coreografia pra vocês Na verdade gente, Lorena resolveu fazer a coreografia Eu sou aqui só figurante, vocês não precisam focar em mim Ela vai se divertir, mas vai dançar pra vocês É bom, bom, engraçadinha Sabe aquela amiga simpática, que não é bonita, mas é simpática Assim, pronto, não sabe dançar, mas é simpática Vocês pediram, ela veio E a gente vai dançar pra vocês Treme, treme Beijo meu povo E a gente se juntou Apenas se juntou, né bebê Mas me perdoa meu amor Porque isso apenas começou Uai Já lancei três ritmas, presta atenção E agora se concentra e vai tremendo até hoje Me concentra na batida, vai Não para não Treme, 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 treme até hoje O que tu tá dizendo não vai me interessar Porque eu chego num baile com a bunda, eu vou quicar Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Vou fazer se concentrar, tu presta atenção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar É que o povo se estressou porque a gente se juntou Apenas se juntou, né, bebê Mas me perdoa, meu amor, porque só apenas conversou Já lancei três hits, mas presta atenção E agora se concentra e vai tremendo até hoje Me concentra na batida, vai, não para não Treme, 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 treme até hoje O que tu tá dizendo não vai me interessar Porque eu chego num baile com a bunda, eu vou clicar Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Vou fazer se concentrar, tu presta atenção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Então é isso, minha gente, já acabamos a coreografia E você não pode deixar de se inscrever no Vigo Então corre lá, baixa o aplicativo, me segue E outra coisa muito importante também, se inscreve aqui no canal Curte, dá like Se você não curtiu o meu vídeo, o YouTube para de notificar você Que tem vídeo novo no meu canal Então corre lá, faz essas duas coisinhas, não deixa de fazer isso Um beijo